Vamos lá galera, mais um vídeo de missão principal aqui em Shadow of War e a continuação da missão de Eutariel, O Senhor Brilhante. Vamos para a segunda parte dela. Você deve ter pedras na cabeça, esta é Minas Morgon e você é um homem só. Sou um só. E nós somos muitos. Caramba, a gente pegou o anel do Isildur. Quem que é ele? Tomei. A gente está meio morto-vivo. Uau. Vou cortar você no meio. Façam ele se desequilibrar. Façam ele se desequilibrar. Queima! Vambora! É um traidor! Olha essa merda! Traidor! Tem que ser um fruto! Se não for esse, ainda não. Você pode perder a vida. Dá uma brutalizada. Pra encher lá minha resolução. Vambora! Segura isso! Fique! Ele pensa isso como? Ele está de volta! A gente realmente deveria estar jogando aqui. Fique! 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 Ah, ia subir nele e ele morreu. Hum, agora a gente meio que ressuscita os mortos. Isso vai ser útil pra gente desbloquear um troféu. Deixa eu ver, o cara tá aqui vacilando. Encher a resolução aqui. Sempre bom. Vamos pegar fogo, vamos congelar. Isso deve ter doído. Agora você é foda. Oi, tomei agora. Oi, tomei. Oi, tomei agora. 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 Esquecerás tua dor, a projeção e também tua vida. Libertaste, Sintur, mas tomarás o lugar dele. Sofrerás hoje, Tarion. O seu furo escuro terá suprêmio. Múminas, Morgul jamais ruirá. Esquecerás tua. Não podes ver dentro de mim. Nada resta de minha alma. Então eu expulso. Minas, Morgul, vermelha! Minas, Morgul! Minas, Morgul, vermelha! Minas, Morgul! Minas, Morgul! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué. Ué. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Morgol, mas sua guerra estava longe de acabar. Sua maior batalha seria contra a sombra dentro de si mesmo, contra a torre a leste, para conter a escuridão, para salvar o mundo dos homens. Concluída, entramos aqui no ato 3, pipocou um monte de troféu aqui, foram pelo menos 4 troféus, e enfim, algumas lutas foram bem ruins, eu, claro, morri algumas vezes, mas foi bem fácil, mesmo na dificuldade de Nemesis, e na hora que você está se engajando ali na luta e tal, aí o negócio muda, você tem que ficar toda hora adivinhando o botão, se é triângulo, não é uma coisa que exige habilidade, é estranho, quando tem muita gente também, você não consegue focar combate, não que o jogo seja ruim, mas tem hora que fica meio estranho, a jogabilidade é 10, mas nessas missões especificamente, quando você vai enfrentar um tipo de boss, mini boss, o negócio fica meio estranho, com esses Nazgul, mas é isso aí, vou encerrando esse vídeo por aqui, fui!